Isaías 55, 6 diz, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A Assembleia de Deus em Bragança está de portas abertas para receber você e sua família. Venha adorar a Deus conosco em nossos cultos que acontecem de segunda a domingo em todos os bairros da cidade. Deus te ama e espera por você em 2024. A Assembleia de Deus em Bragança, a pioneira. A Assembleia de Deus em Bragança